O segundo dia de greve dos médicos obrigou ao encerramento de blocos operatórios e de centros de saúde. Os dados são do Sindicato Independente dos Médicos, que fala novamente em mais de 90% de adesão. O Hospital de Santarém foi um dos afetados neste segundo dia de protesto dos médicos, com o bloco central e o da cirurgia ambulatória a terem de fechar. Já no Hospital Fernando Fonseca, na Amadora, estiveram apenas a funcionar duas salas de bloco operatório. Os exemplos são do Sindicato Independente dos Médicos, que convocou a greve de três dias. Ainda segundo o organismo, nos hospitais de Évora e Beja, as cirurgias estão paralisadas a 100% e há também efeitos nos cuidados primários, como é o caso do Centro de Saúde do Covelo, no Porto, que se viu forçado a encerrar por falta de profissionais. O Sindicato fala novamente em 90% de adesão à greve, em causa ou descontentamento da classe, em relação à forma como decorreram os últimos 14 meses de negociação com a tutela e, sobretudo, com o facto de os médicos aguardarem ainda por uma proposta concreta de revisão da grelha salarial. O Ministro da Saúde garantiu há dois dias que iria enviá-la, mas até à edição desta reportagem ainda nada tinha chegado às mãos do Sindicato Independente. Os motivos da paralisação foram, aliás, explicados a António Costa numa carta que o Sindicato Independente dos Médicos entregou na residência oficial do Primeiro-Ministro. Enquanto a greve decorre, Manuel Pizarro esteve no Parlamento a dar explicações na Comissão Parlamentar de Saúde. Aos deputados, o governante explicou que os 200 a 300 médicos da América Latina que tenciona contratar serão para cuidados de saúde primários em regiões como Alentejo, Algarve, Lisboa e Valdotejo e não só terão o grau reconhecido por uma universidade portuguesa, como serão inscritos na ordem ao abrigo de todas as condições e direitos humanos. A greve dos médicos termina amanhã, ao final do dia. A próxima reunião negocial está marcada para sexta-feira.